Eu vi que ela puxou bastante e bastante pra minha esposa Então com isso, ela puxando pra minha esposa Ela vai ter bom gosto na hora de escolher Ela vai ter bom gosto na hora de escolher Ela vai ter bom gosto na hora de escolher Ela vai ter bom gosto na hora de escolher Ela vai ter bom gosto na hora de escolher Ela vai ter bom gosto na hora de escolher Ela vai ter bom gosto na hora de escolher Ela vai ter bom gosto na hora de escolher Ela vai ter bom gosto na hora de escolher Ela vai ter bom gosto na hora de escolher Se inscreva no canal. 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 E aí